A gente está aqui na localidade da linha do Suturno, município de Dona Francisca, né? E a gente está vendo que esse ano foi um ano que choveu pouco durante o inverno e a causa toda, o que está acontecendo agora é a falta de água do rio Suturno, que o pessoal não está tendo água suficiente para banhar essas lavouras e onde que a gente tem? Aqui da linha do Suturno, onde o jacuim não abastece, não alcança, nós vamos perder os produtores aqui só do município de Dona Francisca mais de 100 hectares, então de 120, 130 hectares, isso já está comprometido. E mesmo que chover, tem os produtores de Polês de Faxinal e Vorá, uma parte do Nova Palma, que também depende da água do rio Suturno. E no momento que eles conseguirem puxar a água lá, mesmo assim a água não vai chegar aqui para os produtores de Dona Francisca, como também os produtores aqui de Restinga ou Polês. Então, o que solucionaria esse problema seria se fazer uma barragem acima, pode ser no município de Ivoraca, até anos atrás, aí 2006, 2005, se cogitou, foi feito levantamento, 2010 de novo, mas só que choveu, o pessoal para de se preocupar com a água. Então, e agora eu acho que é uma oportunidade do pessoal realmente se preocupar e correr atrás desse, solucionar esse problema, que não é só a lavoura de arroz que seria beneficiado se tivesse uma barragem. Teria toda a parte de culturas de sequeiros do entorno do rio Melo, rio Suturno, né, principalmente Faxinal, Polês, né, onde que conseguiriam irrigar essas lavouras e garantir a produção para pequenas e outras, são tudo pequenas propriedades, onde que, com certeza, tendo uma barragem que tivesse uma vazão controlada no momento de seca, esse pessoal todo teria condições de salvar sua produção e gerar renda, não só para a família, para o sustento deles, mas para os municípios também. Isso aí, só nós aqui com cento e poucos hectares, Polês são mil e poucos hectares, Faxinal nessa faixa também, Restinga outro tanto, que faz parte aqui, né, em torno de 800, 600 hectares, e aí vai, e Ivorá, também mais alguns hectares. Esse projeto antigo da barragem, né, dessa barramento lá em cima de Ivorá, ou outro lugar para ser um ou dois, voltar e o pessoal conseguir fazer, nós vamos resolver nosso problema, não só nosso aqui, mas dos municípios vizinhos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.